Vamos orar para as nossas famílias e para os nossos amigos? Vamos orar para todos vocês que acessam o meu canal? Vamos orar! Mãezinha amada, neste momento eu te agradeço pelas infinitas graças recebidas e estendo todo este seu amor a toda a nossa família, aos nossos amigos. Mãezinha querida, se porventura alguém insiste em ser nossos inimigos, nós te rogamos que transforme o coração destas pessoas. No seu infinito amor de mãe, porque na verdade, todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo pai. Mãezinha querida, abençoe e proteja, ampare e guie a todos nós. Amém, amém, amém. Um minuto com Maria pode fazer toda a diferença em sua vida. Creia, viu, amados? A oração é muito importante. Muito obrigada por você curtir. Muito obrigada por você compartilhar. Gratidão eterna por você se inscrever, por você escrever também. Que nossa mãezinha amada te cubra com teu manto sagrado, hoje, agora e sempre. Amém. Que nossa mãezinha amada te cubra com teu manto sagrado.